Olá pessoal, eu sou o Dr. Carro e vou dar uma super dica sobre o Sentra da Nissan. Esse carro maravilhoso, eu só não tenho porque eu não tenho dinheiro, porque eu adoro esse carro. Vamos dar uma dica aqui muito legal sobre uma coisa que aconteceu com esse carro. Esse carro aqui, eu esterçar ele para a direita ou para a esquerda, essa mola faz um rangido e você vê a mola se movimentando para lá e para cá. Bom, esse coxinho aqui, você pode reparar que está totalmente corroído, tem o coxinho do amortecedor, ou seja, isso aqui é o amortecedor, aqui é a mola dianteira e tudo mais. Você pode ver aqui o grau de corrosão que aconteceu, eu acredito que juntou água, mesmo tendo uma borracha protetora, porque essa peça aqui fica bem naquele lugar onde cai a água pelo vidro da frente e você acaba tendo essa corrosão. Você vê aqui, essa pecinha que cobre, ela tem um furinho aqui em cima, um respiro, está vendo? Esse furinho aqui que deixou cair água. Como eu disse, isso daqui está bem aqui, está vendo? A água cai por aqui, está vendo? A água escorre, ela acaba batendo aqui em cima, ela cai naquele furinho e trava essa peça. Então, caiu a água, travou a porca e acabou também travando esse coxinho. Então, como esse coxinho, ele está, inclusive, fazendo um degrauzinho aqui, na hora que o compeso do carro, como ele está meio travado, ele acaba arrastando a mola, a mola samba que faz barulho. Não sei se esse carro sofreu algum outro dano, mas com certeza nós vamos trocar aqui a mola, o coxinho e o amortecedor. A gente completa, porque já temos um grau de corrosão. Então, você tem o Sentra da Nissan, é bom você ir lá e tirar essas borrachinhas, você tira essa tampinha aqui e vê. Se tiver corrosão aqui, você vai bater um WD ou jogar um óleo de motor ali para proteger, senão um dia você precisa trocar apenas o amortecedor, vai estar travado, que nem nesse caso aqui, tá bom? Continuar o amortecedor, travando e fazendo barulho ao estessar Nissan Sentra, mas isso vale para todos os outros carros também, porque pode acontecer, não só com esse carro. Isso aqui não é um defeito de projeto, sim uma característica, e de repente um fato que ocorreu, coisa simples, nada demais. Até porque esse carro também já está na hora de trocar o amortecedor e já junta a fome com a vontade de comer, tá bom? Abaça o Dr. Carro, conheça nossos DVDs, entra lá no nosso site, clica no banner e visite nossa loja. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.